Fala galera, sejam bem-vindos ao Aretê Jus, está começando mais um episódio e hoje nosso convidado especial será a lei 12.965 que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. Galera, vale destacar aqui que esta lei foi usada como fundamento na decisão do bloqueio do Telegram, especificamente nos artigos 19 e 21 e a decisão foi proferida pelo ministro Alexandre de Moraes no dia 19 de março de 2022. Galera, fiquem atentos para essa decisão, hein? Galera, vamos lá, vamos continuar nosso ritual, não podemos esquecer de fazer inscrição no canal, dar like nesse vídeo, compartilhar com seus melhores amigos, galera, vamos lá? Capítulo 1. Disposições Preliminares Artigo 1º. Esta lei estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil e determina as diretrizes para a atuação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios em relação à matéria. Artigo 2º. A disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão, bem como Inciso 1º. O reconhecimento da escala mundial da rede. Inciso 2º. Os direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade e o exercício da cidadania em meios digitais. Inciso 3º. A pluralidade e a diversidade. Inciso 4º. A abertura e a colaboração. Inciso 5º. A livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor. E, inciso 6º. A finalidade social da rede. Artigo 3º. A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios. Inciso 1. Garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento nos termos da Constituição Federal. Inciso 2. A proteção da privacidade. Inciso 3. Proteção dos dados pessoais na forma da lei. Inciso 4. Preservação e garantia da neutralidade da rede. Inciso 5. Preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade da rede, por meio de medidas técnicas compatíveis com os padrões internacionais e pelo estímulo ao uso de boas práticas. Inciso 6. Responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades nos termos da lei. Inciso 7. Preservação da natureza participativa da rede. Inciso 8. Liberdade dos modelos de negócios promovidos na internet, desde que não conflitem com os demais princípios estabelecidos nesta lei. Parágrafo único. Os princípios expressos nesta lei não excluem outros previstos no ordenamento jurídico, pátrio, relacionados à matéria ou nos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja a parte. Artigo 4º. A disciplina do uso da internet no Brasil tem por objetivo a promoção. Inciso 1. Do direito de acesso à internet a todos. Inciso 2. Do acesso à informação, ao conhecimento e à participação na vida cultural e na condução dos assuntos públicos. Inciso 3. Da inovação e do fomento à ampla difusão de novas tecnologias e modelos de uso e acesso. E, inciso 4. Da adesão a padrões tecnológicos abertos que permitam a comunicação, a acessibilidade e a interoperabilidade entre aplicações e bases de dados. Artigo 5º. Para os efeitos desta lei, considera-se, inciso 1, internet, o sistema constituído do conjunto de protocolos lógicos estruturando em escala mundial para uso público e irrestrito com finalidade de possibilitar a comunicação de dados entre terminais por meio de diferentes redes. Inciso 2. Terminal. O computador ou qualquer dispositivo que conecte a rede. Inciso 3. Endereço de protocolo de internet. Endereço IP. O código atribuído a um terminal de uma rede para permitir sua identificação, definido segundo parâmetros internacionais. Inciso 4. Administrador de sistema autônomo. A pessoa física ou jurídica que administra blocos de endereço de IP, os específicos e o respectivo sistema autônomo de roteamento, devidamente cadastrada no ente nacional, responsável pelo registro e distribuição de endereços de IP geograficamente referentes ao país. Inciso 5. Conexão à internet. A habilitação de um terminal para envio e recebimento de pacotes de dados pela internet, mediante a atribuição ou autenticação de um endereço IP. Inciso 6. Registro de conexão. O conjunto de informações referentes à data e hora de início e término de uma conexão à internet. Sua duração e endereço IP utilizado pelo terminal para o envio e recebimento de pacotes de dados. Inciso 7. Aplicações de internet. O conjunto de funcionalidades que podem ser acessadas por meio de um terminal conectado à internet. Inciso 8. Registro de acessos a aplicações de internet ou conjunto de informações referentes à data e hora de uso de uma determinada aplicação da internet a partir de um determinado endereço IP. Artigo 6º. Na interpretação desta lei, serão levados em conta, além dos fundamentos, princípios e objetivos previstos, a natureza da internet, seus usos e costumes particulares e sua importância para a promoção do desenvolvimento humano, econômico, social e cultural. Capítulo 2. Dos direitos e garantias dos usuários. Artigo 7º. O acesso à internet é essencial aos exercícios da cidadania e ao usuário não assegurados aos seguintes direitos. Inciso 1. Inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Inciso 2. Inviolabilidade e sigilo de fluxo de suas comunicações pela internet, salvo por ordem judicial, na forma da lei. Inciso 3. Inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial. Inciso 4. Não suspensão da conexão à internet, salvo por débito diretamente decorrente de sua utilização. Inciso 5. Manutenção da qualidade contratada da conexão à internet. Inciso 6. Informações claras e completas constantes dos contratos de prestação de serviços, com detalhamento sobre o regime de proteção aos registros de conexão e aos registros de acesso a aplicações de internet, bem como sobre práticas de gerenciamento da rede que possam afetar sua qualidade. Inciso 7. Não fornecimento a terceiros de seus dados pessoais, inclusive registros de conexão e de acesso a aplicações de internet, salvo mediante consentimento livre, expresso e informado ou nas hipóteses previstas em lei. Inciso 8. Informações claras e completas sobre coleta, uso, armazenamento, tratamento e proteção de seus dados pessoais, que somente poderão ser utilizados para finalidades que, a linha A justifiquem sua coleta, a linha B não sejam vedadas pela legislação e, a linha C estejam especificadas nos contratos de prestação de serviços ou em termos de uso de aplicações de internet. Inciso 9. Consentimento expresso sobre coleta, uso, armazenamento e tratamento de dados pessoais, que deverá ocorrer de forma destacada das demais cláusulas contratuais. Inciso 10. Exclusão definitiva dos dados pessoais que tiver fornecido a determinada aplicação de internet a seu requerimento, ao término da relação entre as partes, ressalvadas as hipóteses de guarda obrigatória de registros previstas nesta lei e na que dispõe sobre a proteção de dados pessoais. Inciso 11. Publicidade e clareza de eventuais políticas de uso dos provedores de conexão à internet e de aplicações de internet. Inciso 12. Acessibilidade, consideradas as características fisicomotoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais do usuário, nos termos da lei. E, inciso 13. Aplicação das normas de proteção e defesa do consumidor nas relações de consumo realizadas na internet. Artigo 8º. A garantia do direito à privacidade e à liberdade de expressão nas comunicações é condição para o pleno exercício do direito de acesso à internet. Parágrafo único. São nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que violam o disposto no caput, tais como aquelas que, inciso 1, impliquem ofensa à inviolabilidade e ao uso das comunicações privadas pela internet ou, inciso 2, em contrato de adesão, não ofereçam como alternativa ao contratante a adoção de foro brasileiro para solução de controvérsias decorrentes de serviços prestados. Capítulo 3. Provisão de conexão e de aplicações de internet. Seção 1. Neutralidade de rede. Artigo 9º. O responsável pela transmissão, comutação ou roteamento tem o dever de tratar de forma isonômica quaisquer pacotes de dados, sem distinção por conteúdo, origem e destino, serviço, terminal ou aplicação. Parágrafo 1º. A discriminação ou degradação do tráfego será regulamentada nos termos das atribuições privativas do Presidente da República previstas no inciso 4 do artigo 84 da Conjeção Federal para a fiel execução desta lei, ouvidos o Comitê Gestor da Internet e a Agência Nacional de Telecomunicações, e somente poderá decorrer de, inciso 1, requisitos técnicos indispensáveis à prestação adequada dos serviços e aplicações, e, inciso 2, priorização de serviços de emergência. Parágrafo 2º. Na hipótese de discriminação ou degradação do tráfego prevista, no parágrafo 1º, o responsável mencionado no caput deve, inciso 1, abster-se de causar dano aos usuários na forma do artigo 927 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, o Código Civil, inciso 2, agir com proporcionalidade, transparência e isonomia. Inciso 3, informar previamente de modo transparente, claro e suficientemente descritivo, aos seus usuários sobre as práticas de gerenciamento e mitigação de tráfego adotadas, inclusivas relacionadas à segurança da rede. E, inciso 4, oferecer serviços e condições comerciais não discriminatórias e abster-se de praticar condutas anticoncorrenciais. Parágrafo 3º. Na provisão de conexão à internet, onerosa ou gratuita, bem como na transmissão com mutação ou roteamento, é vedado bloquear, monitorar, filtrar ou analisar o conteúdo dos pacotes de dados respeitado e disposto neste artigo. Seção 2. Na proteção aos registros aos dados especiais e às comunicações privadas. Artigo 10. Aguarde a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet de que trata esta lei, bem como de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, devem atender à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem, das partes direto ou indiretamente envolvidas. Parágrafo 1º. O provedor responsável pela guarda somente será obrigado a disponibilizar os registros mencionados no CAPT de forma autônoma ou associadas a dados pessoais ou a outras informações que possam contribuir para a identificação do usuário ou do terminal, mediante ordem judicial, na forma do disposto na seção 4 deste capítulo, respeitado e disposto no artigo 7º. Parágrafo 2º. O conteúdo das comunicações privadas somente poderá ser disponibilizado mediante ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, respeitado e disposto nos incisos 2 e 3 do artigo 7º. Parágrafo 3º. O disposto no CAPT não impede o acesso aos dados cadastrais que informem qualificação pessoal, filiação e endereço, na forma da lei, pelas autoridades administrativas que detenham competência legal para sua requisição. Parágrafo 4º. As medidas e procedimentos de segurança e de sigilo devem ser informados pelo responsável pela provisão de serviços de forma clara e atender a padrões definidos em regulamento, respeitado seu direito de confidencialidade quanto a segredos empresariais. Artigo 11. Em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registros de dados pessoais ou de comunicações por provedores de conexão e de aplicações de internet em que pelo menos um desses atos ocorra em território nacional, deverão ser obrigatoriamente respeitados à legislação brasileira e os direitos à privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das comunicações privadas e dos registros. Parágrafo 1º. O disposto no CAPT aplica-se aos direitos coletados em território nacional e ao conteúdo das comunicações, desde que pelo menos um dos terminais esteja localizado no Brasil. Parágrafo 2º. O disposto no CAPT aplica-se mesmo que as atividades sejam realizadas por pessoas jurídicas sediadas no exterior, desde que oferte serviço ao público brasileiro ou pelo menos uma integrante do mesmo grupo econômico possui estabelecimento no Brasil. Parágrafo 3º. Os provedores de conexão e de aplicações de internet deverão prestar, na forma da regulamentação, informações que permitam a verificação quanto ao cumprimento da legislação brasileira referente à coleta, à guarda, ao armazenamento ou ao tratamento de dados, bem como quanto ao respeito à privacidade e ao sigilo de comunicações. Parágrafo 4º. Decreto regulamentará o procedimento para apuração de infrações ao disposto neste artigo. Artigo 12. Sem prejuízo das demais sanções cíveis, criminais ou administrativas, as infrações às normas previstas nos artigos 10 e 11 ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções, aplicadas de forma isolada ou cumulativa. Inciso 1. Advertência com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas. Inciso 2. Multa de até 10% do faturamento do grupo econômico no Brasil, no seu último exercício, excluídos os tributos considerados a condição econômica do infrator e o princípio da proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção. Inciso 3. Suspensão temporária das atividades que envolvam os atos previstos no artigo 11. Inciso 4. Proibição de exercício das atividades que envolvam os atos previstos no artigo 11. Parágrafo único. Tratando-se de empresa estrangeira, responde solidariamente pelo pagamento da multa de que trata o caput sua filial, sucursal, escritório ou estabelecimento situado no país. Galera, é isso aí! Esse foi o primeiro episódio da Lei 12.965. que trata sobre os princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. Galera, se você curtiu esse episódio, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus melhores amigos. E é isso aí, galera! Um forte abraço! Tchau!